Aqui está na sua cidade, então com você a palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui agradecer a presença do nosso deputado estadual Rubens, agradecer aqui a presença aqui do nosso prefeito Cocal, o doutor Douglas, aqui é o ex-prefeito de Município, doutor Ricardo, aqui é o Manelão, aqui é o Odessa, o Zé Negra, o Zé Leador, o Zé Leador, o Zé Leador, o Zé Leador, o Zé Leador e o Zé Leador, e agradecer a população de Cocal e Cocal dos Alves que estiveram aqui, e também agradecer e parabenizar aos jogadores de Cocal e Município, que está se fazendo esse jogo aqui em Cocal dos Alves, a gente fica muito feliz. É a segunda vez, ano passado também. Foi ano passado, esse ano, até acabei de falar para o Manelão aqui, que Cocal também através do deputado Rubens, do doutor Douglas, estão construindo lá também o campo, né, muito bonito, inclusive até mais bonito do que esse, mas com certeza nós iremos, viu, Manelão, ampliar isso aqui também, viu? Então, boa noite e um abraço a todos. Olha, vou passar aqui o microfone para o deputado Rubens Vieira, e em primeira mão, deputado, quero lhe agradecer pela sua presença aqui, para você se situar, que é a Supercopa PPM de Futebol Amador do Piauí, no ano passado o Toninho de Caridade e eu já tivemos essa ideia de criar essa competição, e hoje, no ano passado, foram 147 seleções. Esse ano são 110, 112, por aí. Com você a palavra, deputada. Pronto, gente? Boa noite aqui a todos e a todas aqui presentes. Agradecer aqui o convite feito pelo prefeito Osmar, pelo prefeito Douglas, que é o prefeito de Cocal dos Alves e de Cocal. Também aqui, parabenizar aqui o nosso querido e ex-prefeito de Municídios Portela, que é o Ricardo, é um grande amigo, foi prefeito juntamente comigo, nos períodos de 2013 até 2020, e é um grande líder, é uma pessoa que tem uma história muito bonita daquela cidade de Municídios Portela. E também a Ana Lina, que está aqui presente, que é ex-prefeita, próxima prefeita de novo, não tenho dúvida. Aqui há uns times, tanto de Cocal, como também de Municídios, há o vereador aqui presente, Carlão, o vereador Chico do Nego, o Zé Nega, o Watson, aqui também presente, aqui nossos secretários de esporte, das duas cidades, aqui das três, né, que o CIE está aqui também, tem de Cocal, de Cocal dos Alves e de Municídios. Mas assim, fico muito feliz pela iniciativa da PPM. Acho que isso daqui desperta, né, ainda essa paixão dos brasileiros, dos piauiense, que é o esporte. E todos os municípios da Planície, resumindo aí todos os seus territórios, estão tendo esses campeonatos, né, autorizados. E nós sabemos que só dois por territórios que se classificam. Então, hoje aqui, se classificam municípios Portela e também Cocal. Os dois municípios se classificaram para... Segunda fase, né? Passaram para a segunda fase, por território e território. Exatamente, que é importante. E dizer que... Mande lá um abraço para o Toninho de Caridade, que é o presidente da PPM, e parabenizar pela atitude, né, e pela iniciativa de promover o esporte piauiense. Nós, como deputado estadual, nós vamos também dar a nossa contribuição a todos os municípios do Piauí, em especial aqui no município de Cocal, Cocal dos Alves, e a gente está aí numa parceria muito boa com o prefeito Osmar, com o prefeito Gougas, e também com o ex-prefeito Ricardo, todo esse time lá de municípios Portela. Pode contar com o deputado Lúveis, e um abraço que é... Vou passar agora o livro na foto para o Caciel aqui. Ex-prefeito, o liderança lá de município de Ricardo. Doutor Ricardo. Boa noite. Eu quero que eu venha a seguir o... É... Nenê o convite, a receptividade do Osmar, de Cocal dos Alves, somos prefeitos juntos, o mandato, o deputado Rubens, que é o prefeito comigo, dois mandatos, a gente sempre foi muito amigo, muito ligado, eu sempre fizemos parte da direção da BPM, e o Douglas, que é um amigo de longa data, desde que ele foi vereador, ele foi meu amigo. E hoje está prefeito, e espero que eu faça um grande trabalho. Eu quero dar os parabéns a todos os jogadores, entendeu? Aos jogadores de Cocal, que se esforçaram, chegaram na final, estão classificados na próxima etapa, quem sabe, essa final pode se repetir novamente, entendeu? Quem sabe, vai ser até uma revanche de Cocal, hoje a gente tem... A gente foi bem... Mas... Quem sabe? Então, eu só tenho o que agradecer, entendeu? É... É para me... Parabenizar o meu time, né? O time do Morici, o time que é 100% prato da casa, entendeu? Todos os jogadores são moriciês, a gente criou esse critério, de que não... Até... A gente vai até o de 10, aí a gente não recebeu mais ninguém de fora, o time é 100%... Só pode jogar o Ricardo, porque ele volta do Morici, para a Supercola. Mas tem gente que cansaia no título, não. Lá todos são... fias da cidade, entendeu? Mas temos... um trabalho muito grande, de ser muito forte, apesar dos baixos investimentos, que é o que temos, mas o nosso time tem se destacado bem. Muito obrigado a todos. Douglas, vice-campeão, mas que... Eu estava falando para o Douglas ali, quando o Douglas subiu aqui à cidade, o Flamengo está lá, o cara está voltando para a revolta, e o senhor vai à cidade. Parabéns, Douglas, quer dizer que não é uma forma. Muito obrigado. Queria que, em nome do deputado Rubens, abraçar todos os presentes, e aqui os dois times, de Cocal e de Morici dos Portelas, em nome do ex-prefeito Ricardo, em nome do nosso prefeito Osmar Vieira, e dizer aqui, da grande iniciativa da PPM, em realizar esse grande campeonato, um estadual, com a participação da grande maioria dos municípios piauiense. Tivemos aqui essa grande final, quero aqui parabenizar todos os nossos jogadores de Cocal, pelo desempenho. Hoje, o resultado não foi esperado, mas nos classificamos, vamos enfrentar agora, deputado Rubens, cabeceira, vamos lá assistir o jogo, acho que vai ser na casa do adversário, mas, se Deus quiser, nós vamos vencer, e depois, Ricardo, nós vamos descontar a saca de hoje no Morici, vamos descontar na outra final. Quero aqui dizer, que podem contar conosco, com todo o nosso apoio, nós estamos construindo, em Cocal, Maranhão, muito provavelmente, a maior arena esportiva, um complexo esportivo, aqui da região norte, que conta com investimentos em emenda parlamentar do deputado Rubens Vieira, nós teremos uma arena com gramado oficial, pista de caminhada, academia da saúde, iluminação, vestiários, uma parte coberta, algo que vale muito a pena o investimento, e os desportistas de Cocal irão utilizar de um espaço para a prática esportiva de primeiro mundo, graças a que, essa parceria com o governador Rafael, e o nosso deputado estadual, Rubens Vieira. e dizer que ações dessa iniciativa contam sempre com o apoio, tanto do prefeito Doutor Douglas, quanto do deputado estadual, Rubens Vieira, e aqui também, do nosso time de vereadores, e secretários que estão presentes. Parabenizar aqui, todo o trabalho e desempenho da nossa Secretaria de Esportes, toda a equipe, todos os nossos jogadores, em nome do nosso secretário, CIE, e dizer que nós vamos avançar cada vez mais com iniciativas dessa natureza. Muito obrigado, e que Deus abençoe a essa natureza que você tem. Douglas, quero lhe falar que o CIE, ele faz parte do quadro do nosso secretário, muito importante da gente. É um cara que colabora, sabe fazer as coisas. Eu pedi agora às autoridades que fiquem desse lado, aqui junto comigo, que agora eu vou chamar o goleiro, o melhor da competição, que é o goleiro menos vazado, João Vitor, na cidade de Município, para receber o passado das mãos do Ricardo, e um PIX de 250 reais. Bora aqui, Ricardo, aqui, Ricardo. Cadê o goleiro? Aí o João Vitor, cinco gols, a imprensa, por favor, de frente ali, para a imprensa, isso, recebe aí. Beleza? É isso aí. É isso aí. Agora vamos chamar o artilheiro do território, o João Vitor foi o melhor goleiro da planície de Tânânia. E agora vamos chamar o artilheiro. Olha, os artilheiros ficaram empatados três atletas com três gols. O Sávio, de Município, o Anselmo, de Cocal, e o Michel, de Cocal. Mas o Michel é o mais velho, então quem leva o traféu de artilheiro e o PIX de 250 reais é o Michel. Vamos chamar aqui o prefeito Douglas para entregar aqui o prefeito Douglas para fazer a entrega. Aí. Aqui na frente do bando, por favor. Aí o prefeito. Oficial, foto oficial. E agora eu chamo o capitão da equipe de Cocal para receber o traféu de vice-campeão do deputado e do prefeito Douglas e um PIX de dois mil reais. Traféu de vice-campeão aqui. Deputado, pode pegar o prefeito. Ela é teu, né? O menor. É o menor. Aí você fica no meio e o deputado pega no troféu juntamente e olha para frente. Olha para frente. Está aí. O troféu de vice-campeão. Parabéns ao meu amigo CIE e toda a equipe de esporte lá de Cocal e obrigado pela coordenação. É isso. Agora agora eu chamo o prefeito Osmar. e chamo o Ricardo para pegar o troféu de campeão e chamar aqui o capitão da equipe de municípios Portela o campeão do território para a distrito vai receber o troféu e quatro mil reais. Depois da entrega eu gostaria que o deputado fosse tirar foto lá. Por enquanto são o Ricardo e o prefeito de Cocal dos Aules. Os dois. Isso. Aí em seguida o deputado mas o outro prefeito vai lá. pega o troféu aí Ricardo ele fica no meio fica no meio aí olha pra frente olha pra frente pra sair da foto agora uma foto do deputado Rubens e o prefeito Douglas certo agora o campeão vai até ali entregar o troféu pros atlanta e vem aqui a equipe a equipe de municípios entrega ali a equipe de municípios pra agora a foto aqui no oficial do time de Cocal com o troféu com o troféu com o troféu depois é do campeão depois vai ficar no vice entrega lá pro pessoal daquele grito um dois entrega lá rapaz não de novo ah é ali né rapaz tá vendo aí prefeito é muito bem gostei mano é o prefeito o campeonato do tapu o cabeceira recebe o trocá a próxima e todas as partes do péssico por aqui a gente se enra a cidade muito grande a gente se enra 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 a gente se enra